Olá pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo vestido que ficou maravilhoso demais da conta lembrando vocês que todos os materiais vocês encontram com toda a facilidade no site do armarinho São José já vou mostrar aqui a lista de materiais vamos lá bom olha que lindo que ficou gente então nós vamos usar para esse tamanho aqui que é um tamanho M tá nós vamos usar dois novelos de Fiwani na cor Flamingo 3048 um branco né que é o é o branco da do Fiwani e o a cor trevo do Fiwani 5638 eu usei agulha para crochê número dois e meio gente agulha de crochê vocês fiquem à vontade para usar agulha que vocês mais se adaptam tá pita métrica embora nós não vamos colocar bojo no nosso vestido nós vamos usar um bojo do tamanho do seio que vocês é usam aí são acostumados a tá com esse aqui é nós vamos usar uma hora aí só para fazer a medida da faixa tem como fazer essa medida da faixa sem o bojo tem vou explicar durante o vídeo tá bom então vamos lá para o passo a passo é bom pessoal eu coloquei aqui vinte e oito correntinhas vou virar na quarta tá então contando o ponto da agulha uma duas três quatro vou alaçadinha virou ali e agora nós vamos fazer um ponto alto em cada correntinha de base nós vamos fazer vinte e cinco pontos altos ok bom então olha lá e contando com as correntinhas três seis nove doze quinze dezoito vinte e um vinte e quatro vinte e cinco na última correntinha aqui eu vou fazer seis pontos altos então vou fazer três um dois dois três e vou aqui ó já dá um jeito de virar aqui para os outros três ficar desse lado de cá então seis pontos altos no mesmo lugar e agora nós vamos descer fazendo um ponto alto no pezinho aqui aqui para ficar certinho vinte e cinco pontos altos desse lado também eu vou cortar o fio já faço duas correntinhas aqui para arrematar e eu venho aqui por dentro ó tá eu pego ali o fio subo três correntes e eu vou dar um nó mas bem sutil tá e agora eu viro ó e já vou escondendo isso aqui nós vamos ter que ter aqui vinte e cinco pontos altos então já temos dois três E aí E aí E aí E aí eu fiz vinte e cinco pontos altos então agora nós vamos fazer os aumentos tá eu só ver quantos aumentos nós vamos fazer cinco aumentos cinco vezes e dois juntos E aí 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 E agora nós vamos fazer vinte e cinco pontos altos E aí E aí Então, terminamos. Já cortei o fio. Já vamos tratar de esconder isso aqui. Subo três correntinhas, vou virar e vou fazer vinte e cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz aqui vinte e cinco pontos altos e agora nós vamos fazer dois pontos juntos por quatro vezes uma, duas, três, quatro. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Então, olha, recapitulando. Fizemos vinte e cinco pontos altos e fizemos quatro vezes de dois juntos. Um, dois, três, quatro. Um próximo pontinho aqui, eu fiz um ponto alto e oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos virar na terceira. Uma, duas, três. Contando aqui a partir da agulha. Dá uma laçadinha. Vai lá e faz meio ponto alto. E serão três meio ponto alto. Um em cada alcinha, tá? Dois. Três. E agora, em cada alcinha, nós vamos fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Então, fizemos quatro pontos altos, um em cada alcinha. Aqui, olha, nós vamos fazer dois pontos altos. Bem aqui. E agora, vamos fazer um ponto alto no mesmo lugar. E o mesmo aumento que nós fizemos aqui, nós vamos fazer do outro lado. Então, um, dois, três, quatro, vamos fazer aqui. Quatro vezes dois juntos. Um. Dois. Três. Quatro. E agora, vamos fazer um ponto alto em cada espaço, até terminar a nossa carreira, ok? Aqui, ó, desse lado, precisa terminar com vinte e cinco, ó. E ele termina com vinte e seis. Então, o que que eu faço? Eu pulo aqui, ó, e venho aqui, pra terminar com vinte e cinco. Vou colocar o meu fio branco. Subo as três correntinhas. Opa! Tem que colocar o fio, tem que colocar o fio antes, é, amarrar, é, fazer uma correntinha antes de amarrar, tá, gente? Porque senão acontece isso aqui. Vamos lá, de novo. Vamos colocar o nosso fio branco. Subir a correntinha primeiro. Agora sim. Agora dá pra amarrar. Agora eu já tinha uma, duas, três. Viro. E vamos fazer ponto alto até chegar lá em cima, ó. Até chegar aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Um. Olha aí como que vai ficando, pessoal. Vai ficando desse jeito aqui. O nosso, o nosso... A partezinha do nosso vestido, né? Vou cortar. E eu vou repetir essa cor aqui novamente, tá? Até, vou fazer pontos altos até chegar lá em cima de novo, ok? Então, olha pessoal, eu fiz listras brancas, uma, duas. E sempre cada listra, mesma coisa. Oito correntes, volta com meio ponto. Aí eu vim com essa aqui, como que é o nome dessa aqui? Flamingo. Então, oito correntes, voltei. Mesma coisa que eu ensinei até agora, eu vim aqui, ó, tá? No meu aqui, tem, se eu achar a minha fita métrica... Deixa eu ver onde eu vim aqui. Ah, tá aqui minha fita métrica. Olha. Já tem, até aqui no branco, ó, 31 centímetros de altinha. Daí eu vim, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A sétima carreira é o verde. Daí eu vim com verde, ó, fazendo pontos altos. Deixa eu ver quantos pontos altos deu. Setenta e um pontos altos. Aí fiz setenta e um pontos altos no verde e cinquenta correntes. Cinquenta correntes, tá? Aí aqui, ó, eu vou virar lá na quarta correntinha, né? E vou descer com meio ponto alto. Tá? Vou fazer, pessoal, a mesma coisa que eu fiz nos outros, tá? Eu vim com meio ponto alto, faço meio ponto alto aqui na lateral, ponto baixo e desço com ponto alto, ok? Olha aí, pessoal, como ficou. Fica bem legal, né? A gente olhando assim, nem dá a impressão que vai sair alguma coisa aqui. Mas vai, gente. Calma lá, tá? Depois de ter feito essa parte, arrematei e fiz o branco. Então, como são dois bojos, né? Já tô trabalhando os dois junto. Aí, ó, subi toda a carreirinha branca. Opa, tem até lã aqui junto, gente. Sobre toda a carreirinha branca. Pera aí. Subimos lá. E aqui, olha, antes de chegar na voltinha, eu fiz, então, um ponto, ponto alto. Bem aqui em cima, ó. Nós já vamos fazer dois no mesmo lugar. No próximo, dois no mesmo lugar. Só pra não virar um chapéu aqui, tá, gente? No próximo, dois no mesmo lugar. Então, bem lá em cima na voltinha, tá? Ó. Fiz três vezes de dois pontos no mesmo lugar. E agora, nós vamos descer com um ponto em cada alcinha de base. Ok? Ah, e a medida. Eu tô usando um bojo aqui, tá? E tô vindo aqui, olha. Tô vindo aqui medir. Ó. Tá quase cobrindo o meu bojo. Ó, falta um pouco. Falta um pouco ainda. Aqui embaixo, ó, tá quase certa. Mas ainda falta um pouquinho pra cobrir dos lados, tá? Não vou usar bojo, gente. Não vou. Só tô fazendo... Tirando uma base da largura aqui que eu preciso pro busto, tá bom? Olha aí, pessoal. Comecei uma nova cor. Subi ponto alto. Um em cada espaço, né? Cheguei aqui, olha, onde eu fiz os aumentos ali no branquinho, ó. Então, também já fiz ali dois juntos. E aqui eu vou fazer dois juntos em cada espaço. Só mesmo pra não virar chapéuzinho, como eu falei pra vocês, né? Porque se a gente fizer um ponto alto só, aí ele vai virar chapéu. Então, ó. Que também não tem muito segredo, gente. Vocês vão colocando dois pontos juntos, dois pontos juntos, até fazer essa vira aqui da alça. Fez a vira da alça, ó. Já pode começar com um ponto sozinho. Aqui, ó, por exemplo, tá vendo que ele ficou deitado, ó? O ponto está deitado, ele não está em pé. Então, vou desmanchar e vou fazer mais um, mais outro junto aqui, ó. Já o próximo, ele já fica de pé, ó. Então, esse é o segredo, tá? Aqui no meu, por exemplo, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes de dois pontos juntos, tá? Depois, o restante, só fazer um ponto alto em cada espaço. Olha aí, pessoal. Então, terminei essa carreira. E pra mim, a largura já deu, tá? Então, se eu for pôr o bojo aqui, olha. Tanto colocando o bojo aqui, como colocando, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Pra mostrar pra vocês, aqui, ó. Tanto eu colocando o bojo aqui, olha, no meu seio, já deu a largura. Como eu não vou fazer pra mim, e a pessoa, ela tem um seio menor que o meu, então, já tá ótimo. Vou passar aqui novamente. E só pra vocês terem uma ideia aí, de medidas, né? Ah, então, aqui eu vou fazer uma correntinha. E agora, gente, eu vou passar uma carreirinha de ponto baixo em todo ele. Por que que eu faço isso? Porque essa carreirinha de ponto baixo, ela deixa mais firme. E eu quero que esse, esse crochê aqui fique mais firme, ok? Então, vou passar uma carreirinha de ponto baixo ao redor de todo o meu bojo aqui, ok? Olha aí, pessoal, eu fiz os dois. Cada um tem 18 centímetros. Então, os dois juntos vai dar 36 centímetros, tá? Com certeza, né? Então, agora, a cintura, são uns 75 centímetros, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa minha linha verde aqui. Pegar a verde não, vou pegar essa aqui, ó. Que é a cor flamingo, tá? Vou pegar a cor flamingo. Vou ver o direito dos dois bustos. Vou colocar aqui, ó. E vou fazer as correntes medindo aqui, descontando aqui o busto. Descontando 36 centímetros. Eu vou completar agora 75 centímetros de corrente, ok? Então, olha aí, pessoal. Eu sei que aqui tem 36. Agora, vamos medir as correntes. Então, vem aqui, ó, com a minha fita no 36 e começa a partir daqui, ó, tá? Dá uma leve puxada, não é puxar tudo, não. É só uma leve puxada aqui, ó. 51. 70 e 75, não, 70. Então, mudado. Deixa eu medir de novo. Então, o meu busto tem 36. Eu vou medir até dar 70. 70. Deu aqui. Deu aqui. Agora. Eu vou vir e vou me emendar aqui, ó. Na lateral aqui do busto. No lado direito, tá, gente? Veja se as correntinhas estão certinhas, não tá enrolada. Agora, eu vou subir três correntinhas e vou começar. Cada ponto alto, nós vamos fazer dois pontos altos na lateral, ó. Aqui, pode até aumentar o número da agulha. Ou deixar o ponto mais solto, tá? Tá? Tchau. Tchau. E aqui, olha. Nós já vamos pular pra esse lado de cá. No ponto alto, tá? Porque aqui nós vamos ter uma... Aqui vou ter que fazer diferente, gente. Vou ter que fazer um ponto aqui, ó. Nesse ponto baixo. Se não vai ficar um buraco, vocês viram que vai ficar um buraco, né? Então, um ponto alto aqui no ponto baixo. Aí, a hora de costurar, ó. Fica fechadinho. E... Continuamos com os nossos dois pontos baixos em cada lateral do ponto alto. Vamos dar toda a volta desse jeito, tá? Aqui, ó. Nós vamos fazer um ponto alto em cada correntinha de base. Até terminar a carreira, ok? Olha aí, pessoal. Terminamos a carreira. Vamos lá em cima, olha, no espaço entre as três correntinhas e o primeiro ponto alto. Fiz um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Viro pro avesso. E vou continuar aqui em pontos altos. Então, agora nós vamos fazer a saia do nosso vestido, ok? Então, era um cropped, era um top. Era um top. E agora nós vamos fazer aqui a saia. Depois, por último, a gente costura, tá? Então, vamos lá. Tá? Olha aí, pessoal. Eu fiz aqui... 10 centímetros, tá? Não mudei nada. Só fui fazendo as carreiras, ponto alto, ponto alto. Agora, chegou a hora de nós medirmos. E aqui nós sabemos que nós temos a medida da cintura, né? E agora, chegou a hora de medir novamente. Então, ó. Já deu... Conforme a gente vai fazendo, o ponto ele vai abrindo, vocês sabem disso. Então, aqui já tem 80 centímetros de largura. Só que para o quadril, nós precisamos de 100 centímetros. Então, 80, fica faltando só 20, né? Então, eu venho aqui, olha, e meço quantos pontos precisa para 20 centímetros. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 pontos. De 37 pontos, eu vou diminuir 10, tá? Vou aumentar somente 27 pontos. Então, aqui a partir dessa carreira, eu vou começar a aumentar os meus pontos. Eu sei que eu preciso aumentar 27 pontos, eu vou aumentar aleatoriamente, tá? É, 27 pontos. Se não der para aumentar 27 pontos nessa carreira, que até é muito ponto para aumentar numa só carreira. Então, eu vou aumentar uns 15 pontos aqui, aí eu faço pelo menos umas duas carreiras sem aumento, e depois eu aumento o restante, tá? Até dar a largura do quadril. Então, gente, vocês vão aumentar de acordo com o que vocês precisam, tá? Quantas vezes? Até dar a largura necessária. Aumentou, eu aumento 15 pontos aqui, faço uma carreira sem aumento, na terceira carreira, né, que é uma, duas, essa primeira carreira de aumento, a segunda carreira sem aumento, a terceira carreira eu aumento de novo, aí eu pego a minha fita e meço para ver se eu já tenho a largura do quadril, ok? Olha aí, pessoal, fiz os aumentos que eu precisava, e eu vou medir de novo, ó, venho com a minha fita, medindo. Ó, deu 47,5, eu vou deixar, por quê? Porque a hora que veste, ó, ele tem aqui a tensão do ponto que já vai, ó, só de me dar uma puxadinha, eu já vi que já deu um outro aumentado, ó. Olha, já foi pra 48,5. Então, eu vou deixar o meu com 48,5, porque eu tenho certeza que a hora que eu vestir vai chegar na largura do quadril de 100 cm, ok? Agora, só fazer a altura total da nossa saia. Olha aí, pessoal, terminei aqui o comprimento da saia, tá? E o comprimento da saia aqui, que faz parte do vestido, né, que é um vestido, vocês vão fazer a altura que vocês quiserem, tá? O meu ficou com 43 de altura, aí vocês façam a altura que vocês querem. Aqui, olha, eu emendei a faixa, tá? Se eu não me engano, foram 7 cm, também vocês vão fazer de acordo com o que vocês querem. Vai ficar dessa forma, olha que lindo que fica, gente. Não, eu amei esse modelo. Não foi minha criação, mas eu amei, não sei quem foi a artesã que criou, mas achei lindo, lindo demais da conta. Então, é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, beijos pra todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri